Hey guys, aqui quem fala é o Lucas, espero gravar mais vídeo pra vocês E hoje eu estou aqui pra citar as melhores fangames dos jogos Então, mas sem enrolação, bora pro vídeo O que merece ficar em primeiro lugar é o Project Playtime Mobile Não, não é o oficial, é uma fangame como eu já disse Ela contém o mapa do teatro inteiro, tem grave pack e tem customizáveis do player e do monstro Inclusive tem um menu bem mais criativo do que o Project Playtime original em si Pelo menos é minha opinião O jogo é tão incrível que dá pra jogar com seus amigos e até offline Então se você estiver numa viagem muito longa e quiser jogar Project Playtime Você pode jogar esse jogo offline Inclusive todos os links das fangames vão estar na descrição E a segunda melhor fangame é FNAF Plus Sério, essa fangame é muito boa E ela foi feita pelo Lost Paul Play Esse cara é da Rússia, mas cara, ele fez um trabalho incrível O jogo tá incrível Só uma coisa que faltou foi a customização das coisas do FNAF Isso daqui é um detalhe muito bom E o Lost Paul Play colocou umas coisas desse FNAF Plus Que não tinha no FNAF 1 que realmente tinha que melhorar O link dessa infogame está aí na descrição E a última que não é tão boa assim é a do Pop Playtime Capítulo 3 No momento o Pop Playtime Capítulo 3 não está disponível nem pra celular e nem pra PC No momento que eu estou gravando aqui Então fizeram uma fangame de PC e de celular A fangame de celular está meio bugada Mas vale a pena você jogar Se você quer sentir o gostinho de Capítulo 3 de Pop Playtime Pode ver essa fangame Só um spoiler O Hugwug volta nessa fangame Enfim gente Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Então é isso gente Tchau